Na semana passada, os bancários avaliaram a proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. A oferta foi de 7% de reajuste na data base e 7,5% para os pisos salariais, mas a clássica era um reajuste de 12,5%. O Comando Nacional dos Bancários também considera insuficientes outras reivindicações não econômicas. No último sábado, a FENABAN realizou em São Paulo uma reunião com os líderes sindicais, mas não houve negociação. Amanhã pela manhã, os bancários se reúnem para acertar os detalhes sobre a greve. No ano passado, os bancos ficaram fechados por 21 dias.